Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, gente. Olha a nossa paisagem de milhões. Está saindo solzinho. São exatamente agora cinco e vinte. Eu acabei prendendo aqui o guerreiro. Ele está ali presinho. Cadê o guerreiro? Gente, falaram para mim que a coleira dele está errada. Eu vou ver ali depois o que eu faço ali. Vou ver, falaram para mim que está errada a coleira dele. Gente, eu resolvi prender ele para gravar. Porque, gente, ele me arranhou. Eu estou com as pernas todas arranhadas. Quando eu solto ele para gravar, ele vem para cima de mim. Que é uma loucura. Né, guerreiro? E é isso. Nossa, a nossa vida de milhões está assim, ó. Só as lindezas da natureza. Olha isso. Então, agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou levar comida para as preciosas e as bolinhas, né? Vou lá. E já volto com vocês. Olha aqui, pessoal. Vou levar aqui esses dois potes, ó. De ração. Eles são bem compridão, ó. Compridão não. O fundo, né? Esse aqui é o de sorvete. Eu coloco todo dia um pote de sorvete de milho. E agora eu vou levar esse daqui, ó. Para elas. Certo? Vamos lá? Vou levar para minhas preciosas. E daqui a pouco eu volto e levo para o nosso guerreiro e nosso peixe aqui. Certo? E é isso. Eu já estou vendo ali uma preciosa solta, que é o bolão, ó. Eita, gente. Começou a se escapar. Foi tudo por aqui, olha. Olha a tragédia. Ai, meu pai celestial. Olha isso, gente. Saiu cavando tudo. Olha. Olha o que fizeram ali na plantinha. Ó. Quatro bolão solta. Meu pai do céu, gente. Eu não sei. Ontem eu fiquei o dia todo aqui cavando os buracos. Para colocar eles para dentro, né? E agora eu chego aqui e encontro... Ele solto. Eita, tem uma tragédia acontecendo ali, gente. Duas bolinhas brigando. Meu pai do céu. Duas bolinhas pequenininhas brigando. Olha isso. Vê se eu aguento. Olha. Oh, meu Deus. Ó. Vê se eu aguento uma barbaridade dessa. Parou os dois de brigar. Que isso, rapaz. Olha. E estão cansados, gente. Faz tempo que estão brigando, olha. Vê se eu aguento isso. Olha. Parou. 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 Oxe. Vai para lá. Vai. Oxe. Marca da coisa. Brigando. Olha o coitado. Olha como ela está, a cabecinha dela, olha. Toda furada, bichinha. É uma fêmea. Gente, olha. Coitada. Arrancou todas as pernas da cabecinha dela. E foi esse aqui, esse machinho, ó. Vou prender ele, então. Opa. Está faltando bolinha de ouro aqui, gente. Eita. Olha lá. Está faltando bolinha de ouro. Gente, deixa eu contar minhas bolinhas de ouro. Olha. Olha isso. Como é que está a cabecinha da bichinha, gente. E olha, ele quer brigar, olha. Olha, voltando para brigar com ela. Gente, eu vou prender, porque senão ele vai matar ela. Deixa eu ir lá salvar. Meu Deus do céu da Galileia. Olha, pessoal. Voltei aqui e precisei prender uma das bolinhas de ouro, porque estava batendo na própria irmã. Esfolando a cabeça da coitada. Arrancou tudo que é pena dela, né? Da cabecinha dela. A cabecinha dela está ferida. Aí coloquei aqui a ração, mas essas preciosas não estão deixando as bolinhas de ouro comer, gente. Entendeu? E as bolinhas de ouro que subiu tudo ali, ó. Com medo de apanhar, ó. Ó. Eu acho que eu vou pôr elas tudo lá dentro, para elas comerem lá dentro. Né? Porque aqui fora está difícil. Ó. As donas do pedaço não deixam, que é só para elas, ó. Eu estou sentindo falta de uma bolinha de ouro. E eu vou procurar, gente. Eu não entendi porque eles bateram. Essa daqui só sabe pôr ovo, choca. Sai o choca quando está do ovo de novo. E pôr... E... Como é que fala? E deitar que é bom nada. E começou uma garoa a cair agora aqui, ó. Está uma garoinha boa agora caindo. Então, gente, é... Gente, está faltando uma bolinha de ouro. Meu pai do céu. Onde que está ela? Quando eu cheguei aqui, as bolonas estavam tudo aqui embaixo. Tinha três bolonas destruindo tudo, né? Vocês viram no começo do vídeo, né? Tinha três bolonas destruindo tudo ali, ó. Ó. Elas cavou tudo por aqui, ciscou, ó. Ó o que elas fizeram ali. Quase que arranca a minha planta, olha. Olha o buraco que fizeram. Entendeu? E eu não sei, gente, por onde elas estão passando. Eu soltei o guerreiro. O guerreiro, ele fica abrindo buraco. Entende? Ele fica abrindo buraco, aí elas passam, né? Aí eu tenho que ficar procurando os buracos onde é. Eu acho que uma passou por aqui, ó. Ó lá, eu amarrei ele, gente, ó. Precisei fazer isso, né? Ele ia matar a própria irmã. Olha ele lá, ó. É um macho. Eu não tenho essa raça briguenta, ó lá. Eu amarrei ele naquela casinha ali. Aí ele saiu pra fora, ó. Vou deixar ele ali. E quando for mais tarde, eu solto ele. Pra ver se ele vai continuar brigando, né? Eu prendi só pra ele não matar a própria irmã. Meu Deus. Fiquei chocado agora. Umas bolinhas daquele tamanho, gente. Já brigando. Quem já se viu isso? E ele parece muito com esse aqui, ó. Com esse bolão. Meu Deus, cadê a bolinha miudinha? Gente, eu vou precisar parar de gravar. Pra eu poder procurar a minha bolinha. Tá faltando uma. Ô, meu pai do céu. Onde ela foi parar? Elas não é de sair daqui, gente. Uma bolinha de ouro. Só tá oito ali. Tá faltando uma. São noves. Então, eu vou me jogar aqui nesse mato. Pode ser que ela esteja lá embaixo, né? Que lá embaixo eu ponho um lixo lá embaixo. Pode ser que ela esteja lá, né? Então, gente. A garota tá caindo. Eu vou dar uma pausa aqui. E vou descer lá embaixo. Vou andar por ali. Ver se eu acho minha bolinha. Porque tá faltando uma, gente. Com uma bolinha miudinha. Ai, meu Deus. Será que eu tava faltando agora, viu? A minha bolinha sumi. Em plena segunda-feira. Começando a semana agora. E a minha bolinha sumi daqui, gente. Acredito que ela passou por alguma brecha por aqui. Tá difícil, meu Deus. Eu tenho que fazer esse galinheiro. Ô, Deus. Me ajude. É difícil, viu? Eu tô tentando, amor, pelas minhas bolinhas. Cadê minhas bolinhas de ouro? Cadê as bolinhas de ouro? Uma já saiu ali, ó. Cadê a chuimãjinha, meu amor? É uma fêmea que tá faltando. Uma vermelhinha. Cadê? Essa daqui tá pôndo ovo, gente, ó. É uma das bolonas, ó. Uma das bolonas. Começou pro ovo. Gente, a garoa pegou. Eu vou lá, viu? Procurar minha bolinha e já volto com vocês. Gente, ele se soltou, ó. Eu acabei de amarrar ele ali. Não como, dá ele ali, ó. Nossa, eu não amarei direito, não. Se soltou. Vocês estão vendo ele? Olha lá. O briguento, ó. Deixa eu ir lá pegar ele. Gente, eu queria mostrar pra vocês aqui antes de ir atrás da minha bolinha. Ó, a laranja tá ficando madura. Ó, que benção de Deus. Ó. Tá vendo? Madura já. Temos duas maduras. Três, né? É a terceira aí, ó. Ó, o cachinho de laranja. Que coisa linda, divina de Deus. Gente, maduro. Tá pesado esse cacho, viu? Ó. Tá madurinha, gente, ó. Toda amarelinha. Vai ser minha sobremesa. Minha... Meu zarassá acabou. Minha sobremesa agora vai ser laranja aqui, ó. Temos quatro maduras, né? Cada dia... Aí vai ser segunda, terça e quarta. Vou ter... Sobremesa. Quarta e quinta, ó. Mais um aqui amarelando, ó. Gente, é isso, viu? Deixa eu correr lá. Deixa eu ir atrás da minha bolinha de ouro, que sumiu. Olha, gente. Se soltou o filho da mãe, ó. Pra brigar. Vê se eu aguento, ó. Olha lá a linha dele que eu pus no pé dele lá, ó. Se soltou, olha lá. Tá vendo? A linha preta. Olha, olha, vê se eu aguento. Se soltou. Será que a Lucinha amarrou bem o pezinho? Eu com medo, gente. Eu não gosto de prender os bichinhos. Né? Eu acho que eu vou pegar ele lá agora e vou colocar lá dentro do... Do cantinho dele, né? Deixar ele lá preso. É melhor do que amarrar a perninha dele, né? Não, não acredito. Gente, acabaram de passar. Agora deixa eu ver por onde foi, ó. Foi por aqui, ó. Olha onde foi. Olha lá. Olha lá. A galinha pintadinha. Olha, gente. Essa galinha é terrível. Olha o buracão, ó. Olha por onde passou, ó. Olha isso. Gente, deixa eu ir lá arrumar e vou atrás da minha bolinha e já volto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Olha, pessoal. Correram tudo pra cá, ó. Eu coloquei a comida aqui pra eles virem pra cá. Gente, tá faltando uma bolinha de ouro. Gente, eu já virei tudo. E agora começou a chuva a cair, ó. Eu saí correndo, gente, por conta da chuva. Infelizmente a minha bolinha sumiu, gente. Uma das bolinhas. Ai, meu Deus. E na hora que eu tava ali no mato procurando, a chuva pegou, ó. Consegui consertar ali. Coloquei aqueles dois tijolos ali naquela cerca, ó. Porque elas tavam tudo ali acabando com a batata. Gente, destruiu a batata ali. Arrancou, foi tudo ali. Tá uma tragédia. Aí eu vou ter que ir lá arrumar também pra deixar parar de chover. E ainda vou ter que ir atrás da bolinha de ouro que ela sumiu. Uma das bolinhas, gente. Oh, meu Deus da galiléia. E agora que eu faço essa bolinha, a benza dela tá tão grande que ela não sabe por onde passa. Eu abri aqui o buraco pra ela passar, ó. Ela não cabe nesse buraco aqui, ó. Ela não cabe pra gente pra cá comer junto com os irmãos, ó. Olha o desespero, ó. E os outros tão batendo neles. Então, gente, acho que eu vou deixar eles presos mesmo, viu? Porque as preciosas não deixam eles comer, ó. Um monte de ração, ó. E eles ficam querendo a ração deles, né? E acaba batendo neles. Aí eu saio espalhando assim o xerém, ó. Pra eles ver se deixa eles. Eita, nós. Tô me molhando todinha agora aqui. Eita, que vento. Que vento forte, gente. Eu tô aqui dentro, ó. Tô toda molhada, viu? Chuva de vento entra aqui, ó. Meu Deus, onde foi parar a minha bolinha, gente? Eu acho que ela deve estar lá no fundo do terreno ou lá na frente, viu? Eu vou procurar e depois eu volto com vocês, gente. Espero que eu tenha uma boa notícia. Porque eu preciso encontrar minha bichinha, né, gente? É uma fêmea que sumiu. Oh, meu Deus do céu. E aqui não some, não, gente. Não tem gavião pra pegar, não. Nunca teve, né? Elas ficaram aqui, ó. Elas ficaram presas aqui até crescer, ficar desse tamanho, ó. Tá vendo? E nunca... E nunca sumiu. Elas cresceram tudo aqui. Ficaram tudo assim, grandona, ó. Ó. E nunca sumiu, né? Aí agora vai sumir. Olha a cabecinha, gente, da fêmea aqui, ó. O irmão dela fez, ó. Gente, se eu não venho pra cá, tinham matado a bichinha. Vai pra lá. Vai, 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 vai. Aqui é só pros seus irmãos. Seus irmãos nossos, seus primos. Jesus. Agora tu tava faltando agora. Eu vou encarar essa chuva pra procurar minha bolinha. Cadê sua irmã? Sua irmã sumiu, meu amor? Fala, ela tá te passeando em algum lugar. É. E sua dona vai procurar ela, viu, meu amor? Eu vou trazer, viu? Então é isso, gente. Ó. Eu acho que eu vou trazer ovos e vou pôr aqui pra ver se ela fica, né? Que ela tá bem, bem, como é que fala? Rouca aí. É, só que, gente, essa é a segunda vez que ela tá rouca, viu? A primeira pôs tanto ovo e não chocou os ovos. Eu precisei comer os ovos. E quando é agora, de novo, ela tá choca. Começou a pôr, tá choca de novo, ó. Eu acho que eu vou trazer ovos, eu vou colocar aí pra ela ficar aí, né? Pra ver se ela segura aí e fica aí, porque só tem um ovo ali, ó. Ela vai pro ovo hoje. Gente, então é isso. Eu vou... Eu vou atrás da bolinha de ouro, gente. Espero que eu consiga. Meu Deus. Né? Porque eu acho que ela saiu junto com as outras ali, ó, pelo buraco e deve estar por aí. Em alguma rama, né? Amarrada ali, ó. Porque as ramas prendem as pernas e você não consegue se soltar. E é isso. Eu vou lá e já volto com vocês aí com uma boa notícia, com fé em Deus, né? E é isso aí. Já volto. Olha, pessoal, eu acabei de vir lá de baixo, ó. Gente, tô cansada. Tanto que eu já andei por aqui procurando a minha bolinha de ouro, gente, e ela não aparece. Eu achei que ela estaria lá embaixo, ó. Porque ali embaixo eu sempre jogo um lixinho, mas ela não tá, gente. Meu Deus, eu já andei tudo por aqui. Nossa, cansei. E e já fui lá embaixo nos bananau ali. Tá vendo os bananau do outro lado ali, ó? Da casa, lá da frente da casa. Eu já fui lá também. Já andei tudo, gente. Tudo. Os buracos, eu encontrei buracos e eu saí fechando tudo, ó. Aqui tinha um monte de buraco. Olha só. A galinha pintadinha veio pra cá. Olha o que ela fez. A bagunça foi tudo aqui, os canteiros, ó. A tragédia que elas fizeram arrancando essa armada batata, ó. Gente, essa galinha pintadinha com as bolonas ali são terríveis. E agora eu tô preocupada com a minha bolinha, gente. Uma das bolinhas. Uma vermelhinha. Infelizmente, sumiu aqui do galinheiro. Não sei se foi a madrugada, se foi agora cedo. Eu não sei. Eu só sei, gente, que eu já andei tudo por aqui. Tá tudo comido ali as folhas do couve, ó. Que elas bicaram. E eu só sei que essa bolinha sumiu. Já andei tudo aqui, não acho ela. Só era o que tava faltando agora, gente. Prenda segunda-feira, começando a semana. Uma das minhas bolinhas foi embora. Ô, Jesus da Galiléia, me ajude pra eu achar ela. Olha, gente, consegui tirar também esse caixa de banana. Mais uma aqui, ó. E... E aquela bolinha tá lá, ó. Bolinha briguenta, pus comida, pus água. Vou deixar ela naquele canteiro ali, ó. Naquele canteiro não, né? Nesse cômodo aí, ó. Ela vai ficar aí uns dias, gente. Eu tô olhando pra ele direitinho. Eu acho que ele é de raça. Sabe o que acontece? Uma galinha do Luciano Rocha tava aqui e ela tava com o ovo. E eu acredito que ficou um ovo, né? E eu acabei deitando, ó. E saiu um de raça, ó. Briguento. Sabe aquela raça briguenta? E eu acho que ele é dessa raça briguenta, gente. Porque sem condições. Os irmãos dele ali, as irmãzinhas não brigam. E ele briguento, ó. Então, eu vou deixar ele ali. Por enquanto, ele vai morar nesse cômodo aí. Por enquanto, ele vai morar nesse cômodo aí sozinho. Certo? Ele vai ficar aí dentro. E os irmãos dele vai ficar lá. Né? E é isso, gente. Agora, meu Deus do céu, eu tenho que achar minha bolinha. Então, pessoal, eu vou... eu vou andar mais por aqui dentro dessas bananeiras. Eu já fui até aqui na frente. Mas não tem piado nenhum, né? Porque quando elas ficam sozinhas, quando se separam dos irmãos, elas ficam... Como é que fala? Elas ficam reclamando, né? E eu já... fui, andei tudo aqui. Não tem barulho nenhum delas. Certo? Não tem barulho, gente. Eu vim até aqui, ó. Ó, não tem barulho nenhum. E tá escampinado aqui que o moço cortou, arrumou, né? As bananeiras dele, ó. Tá bem escampinadinho, ó. Mas não tá, não, aqui, não. Não sei se ela tá no vizinho ali, ó. Porque... Não sei se vocês lembram do coronel filho. O coronel filho, gente, ele entrou aqui no vizinho e ficou uma semana aí, ó. E nós procurando que nem uma louca sem encontrar ele. E ele aqui, dentro do vizinho aí, porque ele pulou o muro. Só que a bolinha, ela não aguenta pular esse muro, ó. Porque ele é alto, tá vendo? Ó. Ela não aguenta, então ela não tá aí. Ô, Jesus, me ajude. Eu preciso encontrar, gente. Tá vendo, ó? Não tem barulhinho delas aqui, ó. Mas eu vou... Mas eu vou descer aqui, gente. Eu vou descer até a lagoa ali embaixo. Pode ser que ela esteja ali embaixo, né? Ou nessa parte de cima ali, ó. Eu vou lá dar uma olhada e já volto com vocês. Então é isso, gente. Eu vou... Andar mais um pouco aí. Se Deus quiser, eu vou encontrar a minha bolinha, meu Deus. Se eu não encontrar, a Fimaria... Ai, Jesus, a Galileia me ajuda. Eu preciso achar ela. Então é isso, gente. São nove bolinhas que eu tenho. Ai, meu Deus, não sei pra que eu vou inventar de soltar elas. Porque elas não são acostumadas, né? Ficar andando por aí. Só que tava tudo presa. Fugiu, né? Fugiu junto com a galinha pintadinha, com certeza. Porque aqui, gente, bicho pra pegar não tem não. Porque se não pegou até agora, né? Não ia pegar agora. Porque elas estão aqui desde pequenininha, no galinheiro. Desde miudinha. Nunca pegou. Ia pegar agora, né? Depois de grande. Eu acho que... Ela tá em algum lugar e eu vou procurar, viu? Então eu vou lá, gente, procurar elas. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E é isso aí.